Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas da Shein. Eu acho que é o quarto vídeo. Sim, é o quarto vídeo. E essas roupas chegaram pra mim já faz um tempinho, só que eu testei positivo pra Covid e passei um tempo isolada. Mas eu fiquei isolada até ontem. Mas, gente, eu fiquei bem, eu não fiquei com sintomas muito fortes e pra mim foi passei de boa. Certo? Ah, vacine-se, tá? A vacina vai só dar diferença. Então é isso. Sem mais delonga, vem comigo. Gente, só lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tem as minhas medidas, certo? Então vamos para a primeira peça. Que é uma blusa, gente. Uma blusinha. Linda. Eu fiquei apaixonada por ela. E ela é maravilhosa, gente. Ó, ela é assim, ó. Tem uma gola alta. Eu já usei, gente. Eu confesso que foi a única peça das que tem aqui que eu já usei. Foi essa daqui. Ela tem esses botões aqui que eu achei lindo. Vieram quatro. E veio um também, que sempre vem um de reserva, né? Aí vem esse. Ela tem uma manguinha assim de princesa, ó. Manga meia bufantezinha. Manga comprida. E eu amei. O tecido dela é caneladozinho. Dá para vocês verem? Dá, né? E ela é um poro bem gostoso. E é quentinha. Ela é linda. E eu achei ela um preço maravilhoso, gente. Eu vou deixar os vídeos todos aí do lado, né? Como eu sempre faço. Certo? Aí, gente. Eu anotei o preço de tudo para falar para vocês. Ela foi, essa blusa preta aqui. Gente, eu comprei ela na Veda Flash, essa blusa. Ela era, gente, R$92,95. E eu paguei R$17,47. E eu peguei ela no tamanho 4XL. Ela tem a forma pequena, essa blusa. Ela é 4XL. Está vendo? Sei que eu achei ela barata. E eu já usei, porque eu sou dessas. Maravilhosa. Próxima peça, gente. Aqui é um vestido, gente. Um vestido tie-dye. Ele é muito gostosinho. Muito gostosinho. Ele é assim, ó. Tipo um camisetão gostoso. Eu... Aí, ele é assim, ó. Nossa, sabe? Aquelas cores, assim, bem vivas. Eu amo. Gente, eu peguei... Eu coloquei no carrinho o 3XL, né? Porque eu vi que o 3XL ia ficar melhor para mim. Porém, na hora que eu fui finalizar a compra, tinha acabado o 3XL. Aí, eu fui e peguei o 4XL. Ficou um pouco larguinho o vestido. Ficou. Mas, mesmo assim, gente, eu gostei. Ela é um pano bem bom mesmo, sabe? Meio que é uma mistura de malha com cóton. Ó. Ela é chique, assim. Muito bom. Muito bom. E um tie-dye bonito. Eu tô apaixonada, gente. Eu amei. Amei mesmo. Já falei que é 4XL o tamanho. E ela foi de R$0,78,01 por R$15,00. Continuando, gente. Aí, eu peguei uma camiseta para vestir no dia a dia. Porque eu gosto, sabe? Pegar um camisetão e vestir. Aí, eu peguei essa daqui. Pô, ela é bem gostosinha. Ela é fina. Quando eu comprei, eu tinha a ciência que ela era fina. Porque eu vi as meninas vestidas. Mas, eu não me importei. Eu comprei mesmo assim, gente. Porque eu queria uma camiseta. E eu vou comprar mais. Eu gosto de camiseta assim. Pra ficar dentro de casa. É bom. Aí, ela é assim, ó. Los Angeles. Uma malha, como eu já falei, gostosinha. E eu peguei ela no tamanho 3XL, gente. Ela ainda ficou bem larguinha. Mas, eu gosto, sabe? E, gente. É... Ela foi muito barata. Por isso que eu peguei. Por isso que eu me importei com o preço. É... Ela era R$53,01. E eu paguei R$11,13. Então, gente. Eu posso querer muita coisa de uma blusa desse preço, não. Uma camiseta desse preço. E só lembrando que todas essas peças que eu mostrei até agora. Eu comprei na venda flash. Certo? Por isso que elas são... Tem esse preço menor. Porque eu vou e compro algumas peças que eu gosto. É... Eu compro na venda flash. Certo? Vamos para a próxima peça, gente. É... Esse vestidinho que eu estou em love por ele. Vestidinho de cereja. Todo de cereja, gente. Ó. Ele é assim. Quando a gente pega nesse vestido. A gente olha assim. A gente acha que ele vai ficar super transparente. Quando você coloca no corpo. Não fica nada de transparente. Até porque ele é forrado, né? Eu não sabia que ele era forrado. Mas ele é forrado. Tá vendo? Aí quando eu vestiou eu falei. Nossa, que maravilha. Mas ele é muito lindo esse vestido, gente. E eu paguei bem baratinho nele. Bem baratinho mesmo. Olha como ele é lindo. Aí ele tem esse negocinho aqui. Parece gripe. Não sei como é que chama isso aqui, ó. Aqui no meio. Mas não fica vulgar, gente. Fica de boa, sabe? Eu gostei. E esse vestido aqui na frente. Ele é menor do que atrás. Não gosto muito de roupa assim, não, sabe? Tipo, na frente pequena e atrás grande. Mas desse vestido até que eu gostei. Aí eu peguei. E esse vestido, gente. Ele foi... Vestido de cereja. Ele era, gente. R$93,95. E eu paguei R$26,09 nesse vestido. Gente, R$26,09. Pelo amor de Deus. Eu amo uma venda flash. Eu comprei na venda flash. Próxima peça é uma blusinha amarela. Gente, eu amo esse tipo de blusa. Eu sou apaixonada por esse tipo de blusa, gente. Ela é de linho. Blusinha de linho. Uma camisa, né, gente? Só que é camisa crópede. Aí, ó. Ela é assim, ó. Ela é larguinha, o modelo dela. Tem dois bolsos. Eu amo essa golinha assim, pontuda. Sabe? Eu acho que dá todo um charme. Aí atrás ela é normalzinha. A manga dela vem até aqui no cotovelo. Ó a manga dela. Mas eu fiquei... Eu fiquei muito in love, gente, por ela. Muito in love. Muito in love mesmo. E o tamanho dessa... Dessa blusa aqui foi 3XL. 3XL. Eu não lembro se eu falei o tamanho do vestido de cereja, gente. Eu falei? Se eu não tiver, falo. Vou falar agora. O vestido de cereja... Ele foi 3XL. Tá bom? Eu percebi que o tamanho 3XL é melhor pro meu corpo. Eu tava comprando 4XL, só que a maioria das roupas ficavam largas. Sabe? Tipo assim, o vestido ia ficar bom. Só que quando você vai usando a roupa, ela meio que cede um pouquinho. Entendeu? Então, eu percebi que a 3XL é meu número. Só que, lógico, que tem que olhar as medidas, né, gente? Que isso é muito relativo. Certo? Então, é isso. A blusinha, ó. Acho que ela é linda. É um... Um croppedzinho. Uma camisa cropped. Perfeita. Eu queria outras cores. Real. Tipo branca, rosa, verde, sabe? É linda. E essas blusas, elas são caras. Só que ela tava na venda flash. Na venda flash por... De 64,94... Por 24,23. 24,23. Eu paguei nessa blusa. Gente, vocês têm noção? Uma blusa dessa, sabe? De qualidade. In love mesmo. In love. Gente, eu amo comprar na Shein. Quando é baratinho, ganhei meu coração. Vamos pra próxima peça. Essa peça aqui eu ganhei da minha mãe, gente. Eu não vou saber falar pra vocês o preço. Mas eu vou pegar com ela. Vou pegar no celular dela. Foi lá que foi comprado. Na conta dela. E eu vou colocar aqui pra vocês. Eu não sei que foi baratinho também. É uma camisetinha preta. Cadê o botão? Ela tem um botão, gente. Um botãozinho reserva. Ela vem. Botão. Aí ela é assim, ó. Uma blusinha. Bem bonitinha, gente. Pra usar com a saia social. Sabe? Eu provei aí com uma... Com a saia jeans. Todas as blusas. Mas isso não quer dizer que eu vou usar essas blusas com saia jeans. Foi só porque eu falei. Não vou ficar trocando de saia, né, gente? Vou montar look, não. Só pra mostrar a mesma peça. Aí essa daqui, gente. Ela é muito gostosinha. Parece um crepe. Eu amei essa gola dela assim pra cima. Acho que dá todo um charme. Aí o mesmo... Do mesmo jeito que é aqui na gola. É aqui na manguinha, ó. Achei bonitinha, gente. Achei linda. E essa blusinha aqui. O tamanho dela, gente. É 2XL. Eu quis pegar. Eu olhei pelas medidas. Eu vi que é a 2XL que ia ficar pra mim. Ou boa pra mim. E realmente, gente. Eu acertei. Porque ela ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Eu amei. É bom ter uma blusinha pretinha básica assim, né, gente? Pretinho vai com tudo. Aí, gente. O pano dela é uma maravilha. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar aí o preço que minha mãe pagou, né? Porque eu não sei ainda. Eu não sei ainda, não. Eu não lembro. Eu acho que eu até sei, mas eu não lembro. Ai, gente. Que loucura. Próxima peça, garota. Para de loucura. Próxima peça é o vestidinho, gente. Vestidinho azul. Eu amo azul e rosa. Ele é um vestidinho, gente, bem pesado. Nossa, que pesado esse vestido. Ele é um azul bebê. Ó. Ele é um azul bebê. E ele tem meio que uma golinha bem pequenininha assim. Eu acho que fica legal. Ele é regata. Ele parece coton. Parece coton. Parece roupa de academia. Sei lá. Sei que é... Ó. Estica muito. Estica muito. E é muito pesado, gente. Ele é... Tem... É... É dividido aqui. Duas Maria. Que fala, né? Três Maria. Duas Maria. É. Duas Maria. Esse aqui, né? Três não. E ele é lindo. Tipo assim... Ele é aquele vestido que você tem que usar mesmo mais larguinho. Que é o modelo dele. E eu gosto de coisas larguinhas, confortáveis. Eu acho que combinou comigo. Eu gostei como ele ficou no meu corpo. Eu tava com medo quando eu vi. Mas eu gostei, gente. Gostei mesmo. E ele é... O tamanho... 3XL. Espero que eu não esteja repetindo de falar os tamanhos. É porque eu esqueço. 3XL. E, gente... Esse vestido, ele foi... Gente, ele era R$100,96. E eu paguei R$27,02. Na Veda Flash. É sobre isso. É sobre isso. Maravilhoso, gente. Esse vestidinho. Tudo roupa pra calor. Tudo roupa pro calor, gente. Só tem aquela blusa preta lá de manga comprida. Que eu já usei aqui. Em São Paulo. Mas eu tô pegando um monte de roupa. Só roupa de calor. Gente, agora eu vou... Eu vou pra última peça. Que é o amor. Meu amor, gente. Pode ser que muita gente pode não gostar. Mas eu... Apaixonei. Muita gente pode não gostar. Mas quem vai usar só eu, né? Eu sou muito... Eu uso muito o que eu gosto. Sem ligar muito pra opinião de pessoas. Sabe? Eu gostei. Então, eu vou levar. O meu vestido, gente. Esse vestido aqui, eu também ganhei da minha mãe. Teve uns vídeos aí anterior... Vídeos anteriores. Que em um deles eu falei que eu tinha ganhado o vestido. Mas eu não tinha gostado. Então... Eu devolvi pra minha mãe. Porque ficou bom nela. Aí ela foi e falou. Então escolhe outro. Aí eu escolhi outro. E, gente. E o medo desse vestido também. Eu não gostar. Porque é um vestido não convencional. Sabe? É um vestido assim meio que diferentão. Aí eu... Mas eu vi. E peguei. E gostei. E peguei. Ele é lindo, gente. Ele é de tule. Tule. Acho que é tule. E ele é todo forrado. Ó. Ele é esse aqui. Vestidinho rodado, gente. Com essa mangona assim. Maravilhosa. Quando eu vestir, gente. Eu nem arrumei a mangona direito. Mas... Quando eu for vestir mesmo. É pra sair. Eu vou arrumar a mangona. Pra ficar bem bufante. Aí ele é assim. A manga aqui não é forrada. Ó. Ela é a manga normal. E aqui ele é todo forrado. Ó. Forrado de branco. Todinho. Aí vem o vestido aqui. Ele é super rodadinho. Parece de princesa. E eu fiquei apaixonada. Não vai dar pra mostrar direito, gente. Ele tem zíper aqui atrás. E tem um cochetinho também. Ó. Assim. Aí, gente. É. Não vai dar pra mostrar muito direito aqui. Mas eu vesti, gente. Eu amei. Eu amei, gente. Eu amei. Quando eu provei. Eu provei com um sutiã preto. Mas eu vou comprar um sutiã branco. Pra usar. Porque eu acho que vai ficar melhor. Sabe? Mesmo que... Porque como ele tem o fundo branco. Eu acho que se mostrar aqui tipo um branquinho. Vai ficar melhor. Aí eu só não sei com que calçado que eu vou... Avião. Com calçado que eu vou usar esse vestido ainda. Não. Ainda não sei. Ainda vou pensar. Mas eu fiquei apaixonada por ele. Apaixonada, gente. Meu presente de aniversário da Mami's. Aí, gente. Ele não tava na venda flash, não. Mas eu queria ele. Aí, ele tava por... Ele tava de 118 por 99... Não. Ele tava de 118,99 centavos. E... Minha mãe pagou 83 reais e 84. Porque teve desconto. Sabe? Teve os pontos. Aí... Ficou por esse preço. Mas eu acho que valeu cada centavo. Não vejo a hora de ter um lugar assim legal pra eu vestir. Gente, vocês gostaram dele? Vocês acharam estranho? Fala pra mim. Sejam sinceros. Eu não achei estranho, não. Achei foi... Apaixonante. Então, é isso, gente. É... Eu tô com muita roupa da minha mãe. Muita roupa da minha mãe pra poder... É... Fazer um vídeo. Sabe, gente? Mostrar pra vocês. Por isso que eu nem vou mostrar aqui nesse vídeo. Aqui são minhas roupas. Só minhas roupas. Eu vou fazer um vídeo com roupas só dela. Porque... Senão ia ficar imenso esse vídeo. Aí eu criei que o próximo vídeo já seja vídeos... É... Com roupas da minha mãe. E também tem três peças de roupa pra chegar minha. Tá bom? Aí... Eu mostro pra vocês. Eu trago... Sempre trago aqui pra vocês, né, gente? Porque nós somos amigas. Sempre que trocar. Eu fico vendo vídeo também das meninas que gravam. E eu amo. Certo? Então, gente. Você é inscrito no meu canal? Não? E o que que tá esperando? Se inscreve aí pra ajudar a mana. Eu tô com a meta, gente, de bater 10k. Até o final do ano. Eu tô com 7k e pouquinho. Mas até o final do ano eu quero muito bater 10k. Sabe, gente? É uma meta. Então, você que tá assistindo esse vídeo. Que você... Que ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Dá um like também. Ajuda muito. E comenta pra... O YouTube entregar pra mais pessoas. Meu vídeo. Tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Why can't I work where I need? They should wanna be. Count in the eyes till I'm home. I should just stay fucking there. Quit my job. Now I'm broke. Never easy does it. Girl, you keep me up at night. Da-di-da-di-da-di. Watching movies. Back to...